Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Primeira Fila, eu sou o Kevin Nicholas e hoje teremos algumas bizarrices. Hoje vamos falar dos circuitos mais bizarros da história da Fórmula 1, 9 no total, que não necessariamente são circuitos ruins, alguns inclusive são bons, porém são circuitos que são muito fora da curva. Decidi privilegiar os circuitos que são muito diferentes, como por exemplo o Avos, que vai estar nessa lista. Pistas como a Abu Dhabi não vão estar aqui, pois elas são apenas ruins, não são bizarras de fato. São apenas circuitos normais, porém ruins. E nessa lista vamos ter corridas em estacionamento de hotel, em oval e por aí vai. E agora vou fazer apenas uma menção honrosa que é o circuito de Mônaco, que é um traçado normal, tranquilo, mas é a única pista do calendário que não cumpre os 305km de corrida. Pois ela é muito curta e muito travada, criando então uma exceção. Hoje no calendário não temos tantas pistas bizarras, talvez uma Jedá, Baku, até mesmo Las Vegas que parece porquinho, porém nada demais. Mas é isso, já enrolei demais, então sem mais enrolações, bora para o vídeo. Sim, se você não sabia, agora sabe. O oval de Indianápolis já fez parte do calendário da Fórmula 1, ou melhor, as 500 milhas de Indianápolis fizeram parte do calendário. Quando a Fórmula 1 foi criada lá em 1950, apenas 7 provas faziam parte do calendário. 6 na Europa e apenas 1 na América, que era justamente as 500 milhas de Indianápolis. Que tava ali só pra ter dois continentes na parada. Só que era uma diferença de realidade muito grande. Pois era o único oval do calendário, inclusive o único oval da história. E também era a única prova do calendário onde os pilotos fixos da Fórmula 1 não corriam. Tanto que se você for ver, apenas os americanos participavam. Até porque se tratava das 500 milhas de fato. Somente a Ascari dos campeões correu lá naquela época. Fãs de Farina, por exemplo, tentaram participar, mas não se classificaram. Apesar dos carros seres semelhantes, havia muita diferença de ajuste e por aí vai. E gerando pouca importância para a temporada da Fórmula 1, as 500 milhas saíram do calendário em 61. Depois voltaram pra Indianápolis em 2000, com o circuito misto, que durou apenas até 2007. Por conta de toda aquela treta dos pneus em 2005. Que eu já contei, inclusive, aqui no vídeo que tá aparecendo no card. Mas que é estranho ver o oval de Indianápolis no calendário. Ah, isso é. Calma, gente, não precisa me xingar, eu explico. Sim, Nürburgring North Life, o inferno verde, que tanta gente ama, está na lista. E galera, não é porque o circuito é ruim, muito pelo contrário, era muito desafiador. E sim, porque era muito fora da curva, era muito diferente. North Life é simplesmente a segunda maior pista da história da Fórmula 1. Ficando só atrás de outra que vai vir aqui na lista. A extensão era de 22 quilômetros e 835 metros, o equivalente a quase 3 espaços. Fora que as corridas lá tinham um total de, atenção, 14 voltas. 14 voltas. Além disso, era um circuito muito perigoso e desafiador ao mesmo tempo. Com mais de 70 curvas em seu traçado, que fazia daquela uma das provas mais únicas do campeonato. Tem lugar que diz que é acima de 70 curvas, outros dizem que é 100, 150, 170, aí vai a interpretação. Tanto que, por exemplo, a maior diferença de um pole para o segundo colocado na história da Fórmula 1 aconteceu justamente em North Life. Com Jack X colocando simplesmente 10 segundos em Chris Amon em 68. Porque, né, o tempo de volta lá era de cerca de 7 minutos. Só isso. Apesar de o circuito ser menos utilizado hoje, North Life ainda é usado em provas como, por exemplo, as 24 horas de Nambugring. Mas é uma pista que, mesmo sendo muito exótica, é amada por muita gente. Você deve ter olhado isso e pensado, como assim, Kevin? Monza? Sim, gente. Monza. Mas não é a Monza que estamos acostumados. Que, inclusive, mudou muito pouco em relação a 1950, né? A base seguiu a mesma. Só que, em quatro ocasiões, quatro GPs, a Fórmula 1 correu um traçado que misturava o circuito convencional de Monza e o seu oval. Formando essa bizarrice aí. Que coisa horrorosa! Onde, basicamente, o piloto fazia o trajeto normal de prova e, após sair da parabólica, ele entrava no oval. E, depois do oval, a volta era completada. Com os tempos de volta quase na casa de 3 minutos. Era tipo 2 minutos alto. Era um traçado quase inteiro de pé embaixo, com exatos 10 quilômetros de extensão. Nem um metro a mais, nem um metro a menos. Porém, só durou quatro corridas. E, depois, voltaram para a Monza convencional. Ainda bem, eu acho. Chegamos nela que alguns, com certeza, estavam esperando a maior pista da história da Fórmula 1. E que pista é essa? Pescara, na Itália. O circuito de pescara de frente de Nürburgring era uma pista nas ruas da cidade. Que totalizavam 25 quilômetros e 579 metros de extensão. Só isso? Só isso? O circuito tinha o formato de Doritos craquelado, pizza, montanha, seja lá como você queira chamar. E era formado por uma metade com longas retas e a outra metade por um trecho bem sinuoso. No total, haviam aproximadamente 60 curvas. O GP de pescara teve somente uma edição em 1957. Com 18 voltas e um total de 460 quilômetros percorridos. Porque nos anos 50 não existia a regra dos 305 quilômetros. E se fosse hoje, com as regras atuais, o GP teria um total de 12 voltas. 12 voltas. Os tempos de volta, pra você ter uma noção, chegavam próximos de 10 minutos. Olha isso, cara, bizarro. E é sem dúvidas um dos circuitos mais esquisitos e históricos da história da Fórmula 1. 25 quilômetros. Essa você já deve ter ouvido falar em algum momento de sua vida. O circuito de Avos, na Alemanha. Avos que é uma sigla. E essa sigla significa... Automobil Weckherz und Umbrustrasse. Eu acho que tá certo. E essa pista era simplesmente uma rodovia ida e volta. O traçado consistia em duas longuíssimas retas com dois hairpins. Totalizando quatro curvas em Avos. Na prática eram três, mas a curva 4 é que nem a curva 2 da Áustria. Tu não sente, mas tá lá. E pensar que o Leclerc tem mais vitórias na Fórmula 1 do que a Avos tem de curva. É, isso é uma piada bem gostosa. A Avos sediou duas vezes o GP da Alemanha. Uma em 1926, quando nem existia a Fórmula 1. E outra em 1959, aí sim fazendo parte da Fórmula 1. Com uma extensão de 8.3 km, que era basicamente reta, 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 hairpinzinho. Reta, 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 reta e mais o hairpin quase de pé embaixo com uma inclinação de 43 graus. Pra você ter uma ideia, a inclinação em Daytona é de 31 graus. Olha o quão inclinado era. E na corrida de 59 aconteceu algo inusitado. A corrida foi dividida em duas baterias de 30 voltas. E o vencedor viria do somatório dessas duas baterias, que no caso foi Tony Brooks. E infelizmente naquele mesmo final de semana, Jean Berra faleceu em um acidente numa prova de categoria suporte. Uma pista que apesar de monótona, era muito perigosa. E que desde 1998 não existe mais, somente resquícios. Quando falamos de pistas mais antigas, muita gente esquece dessa. Não sabe até mesmo o que houve GP da Áustria fora do Red Bull Ring. Mas lá em 64 acontecia o primeiro GP da Áustria da história da Fórmula 1 no aeroporto de Zeltweck. Que ficava apenas um pouco mais de 2km do que hoje é o Red Bull Ring. Ficava pertinho. E a gente sabe que circuitos e aeroportos, no geral, não tem traçados muito criativos. Há exceções como o Cleveland, que também tem seus defeitos, mas pelas limitações fizeram muito. E o circuito era nada mais, nada menos do que isso aqui. Tá aí pra vocês verem. O circuito era uma chave Torx. Então, esse circuito com o formato de uma arma do Free Fire tinha 3.1km de extensão, apenas 4 curvas e cediu apenas uma corrida na Fórmula 1. Essa corrida foi vencida por Lorenzo Bandini, a sua única vitória na Fórmula 1. Mas fora isso, o Zeltweck foi totalmente esquecível, apesar de ser o traçado... estranho. Essa, pra mim, é a mais bizarra da lista. Porque até agora falamos de circuitos longos, circuitos de muitas curvas, circuitos que pareciam uma chave Torx, ovais. Mas essa aqui de Las Vegas, era um circuito no estacionamento de hotel. Quê? Sim, lá nos anos 80, alguém teve a ideia brilhante de trazer a decisão dos campeonatos de 81 e 82 para Las Vegas, no estacionamento do hotel Cesar's Palace. O circuito de formato de M, com zero criatividade, pouco desafio, não tinha elevação, as áreas de escape eram longas com areia. E é difícil achar alguém que goste dessa coisa. Piquet foi campeão lá em 81, seu primeiro título. Kek Rosberg também em 82, mas... o circuito era ruim. Era ruim, cara. Só isso que tem pra falar, ruim. Inclusive, o GP não se chamava GP de Las Vegas, e sim GP de Cesar's Palace, que era o nome do hotel. Em FIFA, uma bizarrice gigantesca essa corrida no estacionamento de hotel, que ainda bem só durou duas temporadas. Mas que, infelizmente, foram as decisões desses anos. Olha só, mais uma maluquice da Fórmula 1 nos Estados Unidos nos anos 80. Mas, dessa vez, não tem a ver com traçado, nem com a distância, e sim com as condições, em especial, do asfalto. Em 84, Dallas sediaria uma prova da Fórmula 1. Numa pista de rua de 3.9 km de extensão, localizada no Fair Park, que é o Parque Popular de Dallas. Que teve, inclusive, Reginaldo Leme com roupa de cowboy em Dallas. Só que, quando chegou o GP de fato, meu Deus do céu! O asfalto foi colocado muito tarde. Assim, quando os pilotos realizaram suas atividades, o asfalto estava se soltando. E, como a categoria suporte acabou com o asfalto no sábado, eles tiveram que colocar cimento em algumas partes do circuito e já era. Cimento. A corrida teve um calor de incríveis 40 graus. Como é que eles aguentaram? E, conforme as voltas foram passando, o asfalto ia se soltando e cada vez ficava pior. Então, virou uma corrida de sobrevivência. Que, no fim, foi divertidíssima. Contrapassagens, uma imprevisibilidade absurda e muito drama. Foi uma boa corrida pelos motivos errados. E teve, com o momento mais marcante, o desmaio de Nigel Manso ao empurrar a sua Lotus na linha de chegada. E, com vitória de Keke Rosberg, ali acabava a história de Dallas na F1. Que loucura, mas não dá pra dizer que não teve entretenimento. Pra fechar o vídeo, eis o mais recente. Fruto daquele calendário muito improvisado da pandemia, o GP de Saquiri de 2020 no anel externo do Bahrein. Nos últimos anos, a F1 manteve uma padronização das pistas. Seja estrutura, tamanho, segurança e até mesmo no traçado. Mas, em 2020, por conta da pandemia, houve uma flexibilização disso. E pra compor o calendário daquele ano que teve 17 corridas ainda, A F1 fez uma rodada dupla no Bahrein, com uma corrida no traçado normal e a outra no anel externo de Saquiri. Num quase oval de 3.5 km rápido, que na época foi a volta mais rápida da história da F1. Com a pole sendo de 53.3, isso mesmo abaixo de um minuto. Não preciso dizer que a corrida foi incrível, já abordei inclusive no canal, é só clicar no card. Que terminou com vitória de Sérgio Pérez no puro caos em Saquiri, e tem gente que até hoje pede a volta nesse traçado. Mas o fato é que, apesar de ser divertido, foi algo muito diferente do que vimos recentemente. E bem, essa foi a lista dos 9 circuitos mais bizarros que a F1 já correu. E é cada um que a gente abordou aqui que, meu Deus do céu! Se esquecer de algum, coloca aqui nos comentários. Concorde, discorde, sempre com respeito. E é isso, esse foi mais um vídeo do Primeira Fila. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera, porque ajuda demais o nosso trabalho. Não se esqueça de se inscrever no Instagram, arroba Primeira Fila F1, e de entrar no nosso vídeo no Discord, os links estão na descrição. E claro, mandem sugestões aqui, eu tô sempre vendo, então podem mandar. Enfim, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, e falou!